a gente comecei a voltar mas resolvi até filmar que não consigo acreditar nisso eu tô abrindo aqui essa outra é a suspensão de uma 2015 nível de óleo baixíssimo nível de óleo baixíssimo a suspensão tava muito ruim batendo e dura agarrando sabe por que que garrou eu espero não ter estragado embaixo porque já desmontei uma já vi que foi montado errado vamos desmontar essa daqui é uma falta de atenção tremenda você vê que a mola perdeu até a pressão que era para isso aqui ó era para dar um sabe sair longe a mola perdeu até a pressão espaçador tem que ter uma arruela aqui a arruela tá aqui agora a mola aí lamentável aí lamentável aí como que vai funcionar o amortecimento de uma mola de uma suspensão assim ao contrário espero que não tenha estragado o cilindro a mola tá até envergada porra trabalhei ao contrário a mola é assim ó lamentável essa moto é um kit de surpresa salve salve maverick salve salve amantes da intruder é o mês das mulheres uma singela homenagem tamo junto valeu